Mas o pior é quando vocês inventam de fazer o talk show, que vocês começam a encher a gente de perguntas. Vocês já é que eu pergunto, de que lado que tá o sol? Eu digo, de lado de fora, assim, ó. Quando é isso, vocês perguntam, que é esse que tá passando lá em casa? Gente, eu posso estar em Tóquio, mas eu digo, gente, isso aqui é o São Francisco, tá vendo, velhinho? Daqui é o que eu vou perguntar. Quando vocês começam a encher de tanta pergunta, eu fico tão azufrenado, porque gente, todo mundo aqui juntinho, que vocês ficarem tudo juntinho comigo, na hora que passar, a linha do padrão aviso. Aí o pessoal, ó, onde o pandaná passou? Olha só, toma uma guaraná que eu mando adiante, boa, vou pedir pra ele dar, tá lá, por favor. Quando não é isso, eu espero das nuvens, vocês têm manhã que tirar foto de nuvens. Gente, foto de nuvens é a coisa mais cafona do mundo. Eu quero saber, se vocês chegarem em Paris, e na casa de vocês, vai dizer, ó, essa nuvem de Paris. Essa nuvem é de Tóquio, essa nuvem é de Londres. Gente, ridículos vocês, ridículos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir pra perguntas. Eu quero saber se tem alguém aqui que tenha vontade de fazer alguma pergunta pro comissário. O momento é esse, agora. Pode perguntar, gente. O momento é, por que você vai abrir pra perguntas. O momento é, por que você vai abrir pra perguntas?